Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de sorteio, gente, sim! Uhul! Saiu finalmente, gente, da minha mente, né? Porque já faz um tempo que eu tava pensando em trazer o sorteio aqui pra vocês E é o segundo sorteio daqui do canal, eu tô super animada Eu separei produtos maravilhosos que eu amaria ganhar, gente, sério Sinceridade, eu amaria ganhar eles porque eles são do babado É mara demais! E são 12 produtos que tem tanto de cabelo, de maquiagem e cuidados com a pele Tá bem legal, gente! E pra participar é super fácil, gente, é apenas 3 regrinhas, tá? A primeira regrinha é morar aqui no Brasil, não pode morar fora do Brasil, tá? Tem que residir aqui no Brasil A segunda regrinha tem que se inscrever aqui no canal Tem que ser inscrito no canal, tá bom? Que eu vou conferir no dia do sorteio lá, do resultado bonitinho Vou conferir todas essas regrinhas, hein? E a terceira regrinha Vocês têm que deixar um comentário aqui abaixo Com o seu nome, seu e-mail Confere bonitinho o e-mail, tá? Se é o seu certinho antes de dar o enter E a cidade que vocês moram, tá? Então, aqui nos comentários, nome, e-mail e a cidade E um detalhe importante É um comentário por pessoa, tá bom, gente? Eu só vou aceitar um comentário apenas, tá? E é super fácil, olha aí, gente Acabou as regras! Super fácil! E agora vamos aos produtos Vou mostrar aqui pra vocês No total são 12 produtos Eu acho que eu já falei isso Mas é bom reforçar E vamos lá, gente Eu separei dois serums, gente Pra vocês cuidarem da pele de vocês Que um é pro dia e o outro pra noite Que é o serum da Ruby Rose Eu amo esses serums Eles são muito, muito bons Separei também a Bruma Fixadora da Miss Lari, gente Ela fixa, hidrata e finaliza, tá? É muito mara também E Miss Lari tá arrasando aí nas redes sociais Separei duas paletinhas Que é uma da Miss Lari Amo E uma da Ruby Rose, gente Amo também Essa aqui é a inspiração da Ruda Beauty Né? A gente não pode ter uma cara Das gringas a gente tem da Ruby Rose Porque é maravilhosa E é super parecida Separei dois iluminadores da Ruby Rose Os líquidos Ó, esses dois Essa aqui é a cor 1 E a cor 6, tá? Ainda de maquiagem, gente Eu separei um batom aqui Da Tracta Que é a cor Anne 25 Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Ó Ele é lindo Ele é tipo um nude acinzentado Rosado Não sei falar pra vocês Mas eu amo os batons da Tracta São maravilhosos A cobertura é impecável Amo Um BTGL da Bruna Tavares, gente Sim Ai, gente Isso aqui é maravilhoso Sério Eu tenho um E olha Muito, muito bom Ó E eu vou estar sorteando Esse aqui, tá? Essa cor mesmo, tá? O Titi Tá? Quem tem o clean também Mas vou estar sorteando Essa cor pra vocês Olha que fofo Essa caixinha aqui, gente Amo Não preciso falar muito, né? Dos produtos da Bruna Porque quem me acompanha aqui Há mais tempo Sabe o quanto eu amo Os produtos da Bruna Tavares É sensacional Não vou falar muito não Porque, ó Eu babo mesmo Pela aquela mulher Agora vamos pra parte Dos cabelitos Que eu separei Três produtinhos aqui Da Salon Line Esse ativador de cacho Ó Esse Como eu não tenho cachos Eu vou estar presenteando Uma de vocês E quem for aí A ganhadora Ou ganhador Enfim Não for cacheado, gente Dá pra alguém Porque eu não conheço Realmente pessoas Que tem cabelo cacheado Então eu quero presentear Alguém aí Do outro ladinho da tela, tá? E esse aqui Tô de cacho Que ele é de Vinagre de maçã, não é? Vinagre de maçã E é ótimo pros cabelos, gente Amam Vinagre de maçã pros cabelos Uso mesmo E esse aqui O SOS Caixa Brilho Absoluto É um ativador de cachos Também Da Salon Line Amo, gente Maravilhoso Bom, amores Então esses são os produtos Que eu vou estar presenteando Uma de vocês Aí do outro ladinho Da tela Tô super feliz Espero muito Que vocês tenham gostado E o resultado E o resultado vai sair No dia 29 de novembro Mês que vem Às 17 horas Aqui no canal, tá? Então fique ligadinho aí No dia 29 de novembro Às 17 horas Vou estar trazendo Pra vocês O ganhador Ou a ganhador Sorteio, tá? Confere bonitinho Pra não ter erro Tá bom, gente? E tem que morar Aqui no Brasil Olha que fácil Super fácil E é isso, amores A gente se encontra Então no dia 29 de novembro Às 17 horas Aqui no canal Com o resultado Desse sorteio Babado Um super beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau